Olá, sejam todos bem-vindos à TV Estadão. Está começando mais uma edição do Interlocução, análise da conjuntura internacional mesmo em tempos de isolamento social. Nossos temas de hoje são as eleições nos Estados Unidos. Como é que está se desenhando esse quadro com adversários definidos? Vamos falar também aqui no Interlocução de hoje sobre a situação envolvendo o Irã e Estados Unidos e o conflito envolvendo os preços do petróleo e ainda a saída da Argentina das negociações comerciais no Mercosul, alegando motivos da pandemia. São temas que a gente trata com os convidados que eu apresento a partir de agora. Um deles, nosso parceiro nessa iniciativa do Estadão e do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o diretor do Instituto, o embaixador Rubens Barbosa. Obrigado pela presença. E também como nosso convidado, o economista e coordenador do curso de Ciências Econômicas da FAAP, Paulo Dutra Constantin. Professor, também muito obrigado pela presença. Até bem. A gente começa, então, falando sobre as eleições dos Estados Unidos. Embaixador, temos aí um quadro já definido do lado democrata, embora as prévias não estejam ocorrendo por causa do coronavírus. A situação dos candidatos está praticamente definida. Temos do lado republicano o atual presidente Trump e o Joe Biden pelo lado democrata. Nas últimas semanas, ocorreram alguns fatos novos. A força da candidatura do Trump continua, mas, de alguma maneira, afetada pelos desenvolvimentos recentes. Primeiro, a própria eleição do Biden e o apoio conservador do Partido Democrata, o pessoal mais avançado, mais conservador ainda, em torno dele. Ele está conseguindo ter apoios importantes para ter realmente uma candidatura forte dentro do partido. Isso é uma primeira coisa. Inclusive, ele já declarou que vai escolher uma mulher para ser a candidata a vice-presidente. O segundo fator novo é a pandemia, que está desgastando muito o Trump. As críticas de como ele começou a tratar esse assunto estão aumentando. E ele está tentando, através de entrevistas diárias e tal, em que ele exalta as coisas que ele fez e tal, mas não está convencendo muito. Um terceiro fator é a emergência do governador de Nova York, que está começando a aparecer pela maneira como ele conduziu a crise da pandemia lá em Nova York, e pode ter algum fator importante de influência na campanha. Para vocês verem como o Trump está fixado na eleição, não só o que ele está falando em relação à pandemia, mas medidas que ele está tomando. Nós vamos falar da questão do Irã, da questão da Venezuela também, a movimentação que está ocorrendo por lá, e a decisão de suspender a imigração. Por 60 dias, o Green Card. Todas essas medidas estão relacionadas com o seu eleitorado. Então, há um mundo novo que começa a aparecer agora na eleição americana, tornando cada vez mais incerta essa eleição. Bom, professor Dutra, o aspecto econômico, até que ponto ele deve pesar, e tem uma diferença na economia, antes e depois da pandemia, a gente está vendo o crescimento do desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso prejudica quem está no poder? Sim, sim, sim. Hoje, bom, primeiro, concordo absolutamente com praticamente tudo o que o embaixador falou a respeito da parte política das eleições nos Estados Unidos, principalmente com relação ao Trump. Não tem absolutamente nada a discordar, nada. E com relação à economia, hoje, nos Estados Unidos, já tem aproximadamente 26 milhões de desempregados. E esses desempregados já eram para ocorrer há um determinado tempo nos Estados Unidos. Porque, se nós nos lembrarmos, quando o Trump começou a sua política econômica, ele fez uma política de isolacionismo. Então, American First, e que ele está até hoje com isso. E agora, de forma até mais intensa, por conta do seu eleitorado. Só que essas medidas que foram tomadas lá atrás fizeram com que uma parte dos desempregados nos Estados Unidos voltassem a ser empregados, começassem a trabalhar e tivessem renda. No entanto, é uma mão de obra muito pouco produtiva e fez com que, nos Estados Unidos, ocorresse uma pressão sobre os preços. Só não ocorreu mais uma pressão sobre os preços, porque, ao contrário do que o próprio Trump falava, houve um incremento comercial, principalmente com a China. Os Estados Unidos, durante o período Trump, passou a ter um déficit comercial muito maior. Então, esses produtos que os Estados Unidos importavam, mais baratos do que os produzidos dentro dos Estados Unidos, não pressionaram, não deixaram que os preços fossem pressionados para cima. E manteve ainda todos esses desempregados que agora perderam seus empregos. E a gente está falando de 26 milhões de desempregados, novos praticamente, porque vários ainda não conseguiram acessar para pedir o seguro-desemprego. Então, esses desempregados, se o Trump não conseguir voltar rapidamente com uma política macroeconômica de aumento de gastos, que realmente eles não têm esse problema de aumento de gastos, não têm problema de restrição orçamentária, como nós temos, porque eles imprimem a moeda do mundo e, além disso, nós financiamos esse déficit deles. Então, não tem problema nenhum com esse aumento de gastos. Então, ele deve, logo, logo, começar com uma política fiscal ainda mais expansionista, fornecendo uma quantidade muito maior de recursos para a economia e, ao mesmo tempo, aí ele começa novamente a fechar ainda mais a economia norte-americana para falar, olha, estou protegendo um cidadão norte-americano em primeiro lugar. Então, essa, acredito que vai ser uma bandeira realmente do Trump, para as próximas eleições, porque ele tem a possibilidade de perder uma grande quantidade de eleitores se ele não fizer isso, se os empregos não forem retomados de forma muito rápida no pós-pandemia. Então, isso ele está vendo e o Joe Biden também está, tanto que o Joe Biden já alertou para a possibilidade que o Trump está aventando de postergar a realização das eleições. Aliás, eu vou pedir para o embaixador complementar, mas pegando esse ponto também, embaixador, a gente falou até agora o que o Trump está fazendo ou pode fazer, e o que o opositor dele, Joe Biden, pode fazer em relação a esse aspecto específico da economia? Eu acho que ele vai explorar as críticas quanto às primeiras políticas do Trump em relação à pandemia e vai apresentar programas sociais para ganhar ou manter o apoio dos grupos que estão junto com o Bernie Sanders, com a Elizabeth Warren. Então, ele vai voltar, eu acho, de alguma maneira, a buscar aquele programa de saúde do Obama, que aumenta a possibilidade das pessoas se servirem de uma medicina pública que não existe nos Estados Unidos, é muito pequena. Então, eu acho que o Joe Biden vai entrar mais nessa parte social por causa do desemprego muito grande, porque nós não podemos esquecer que a eleição é agora em novembro. Então, a economia americana não vai estar bombando como estava. Mas a economia americana estava crescendo, a gente não pode deixar de lembrar isso, e o Trump estava montado em cima de uma riqueza enorme, de uma expansão da economia, o desemprego mais baixo da história. Isso tudo acabou. Ele vai disputar a eleição num ambiente de crise, de desemprego. E, claro, os democratas vão se beneficiar disso e, na minha visão, vão entrar com uma série de programas sociais para defender os mais pobres, defender a pequena e média empresa. Tudo isso que vai ser difícil para o Trump retrucar ou criticar, porque é o que vai estar acontecendo na época da eleição. Professor Dutra, o senhor vê algum aspecto externo que possa influenciar na eleição americana, não só econômico. A gente sabe da guerra comercial com a China, que está amainada, mas não resolvida, e tem o papel político da Rússia, que é acusada de interferir na eleição do próprio Trump. Olha, nessa parte mais política, realmente fica mais difícil eu afirmar qualquer coisa, porque o que a gente viu na eleição em que ele ganhou, na eleição passada, foi, a princípio, uma participação da Rússia mesmo para fazer um contraponto e ter essa possibilidade de criar um inimigo, porque para os dois é benéfico um inimigo externo, tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos criam inimigos aí à vontade e tem várias frentes de batalha. Agora, outro inimigo externo dos Estados Unidos, e aí já é um inimigo histórico, é o Irã, por conta da sua política, por conta da Revolução Islâmica lá de 79, que é um ano que ainda não terminou em várias partes, tanto da economia quanto da política, e isso acaba afetando o preço do petróleo e grande parte dos financiadores do Trump são aí produtores de petróleo. Então, isso pode realmente impactar na eleição do Trump. Eu vejo, não a questão armamentista, mas a questão econômica mesmo relacionada ao petróleo com uma redução muito grande nos ganhos desses produtores de petróleo no mundo todo e que apoiam o Trump e é uma contraposição aí da própria Rússia, que nesse momento ela está atuando para aumentar a produção ou não reduzir como deveria ser reduzida a produção de petróleo nesse momento e que desse uma sustentação no preço para que os produtores de petróleo tivessem ganhos. Então, a gente hoje é tão louco o que a gente está vivendo que é uma crise do petróleo às avessas das duas crises que nós tivemos na década de 70. Em 73, com a guerra do Yom Kippur, com os preços do petróleo disparando e depois, em 79, também com a Revolução Islâmica, com o preço do petróleo disparando pela segunda vez. E agora nós estamos vendo o preço do petróleo caindo rapidamente pela redução drástica na demanda em função de todo esse problema. Então, acredito que, no caso, uma das possibilidades que tem da Rússia intervir agora nas próximas eleições é justamente com o preço do petróleo. Bom, vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos da eleição americana em meio à pandemia do coronavírus e será tema dos nossos próximos programas. Mas o professor Dutra nos adiantou um pouco, nos deu o gancho para entrar no segundo tema. Que é exatamente essa crise do preço do petróleo e mais ainda um contexto de ameaças, de escalada de tensão entre o Irã e os Estados Unidos. Embaixador, como é que o senhor analisa esse momento? Eu ia emendar nos comentários que foram feitos para dizer que há fatores geopolíticos que vão influir, geopolíticos e geoeconômicos que vão influir na eleição americana também. Essa crise do petróleo que começou, como nós sabemos, pela disputa entre a Aleva Saudita e a Rússia, pela diminuição da produção justamente para aumentar o preço, o preço teve um sentido inverso, ela é um fator importante americano, dentro da eleição americana, porque um dos principais apoios do presidente Trump é o setor de petróleo. E o setor de petróleo vai ficar muito afetado porque ele inclusive favoreceu na legislação há três anos lá atrás a exploração do xisto, xisto betuminoso, o shale oil. E o preço como está hoje chegou a ser cotado até negativamente o petróleo porque as pessoas não tinham, as empresas não tinham lugar para armazenar o petróleo. Isso praticamente inviabiliza a exploração do xisto betuminoso. Então, isso vai ter certamente um efeito negativo para o Trump. Essa queda de preços, essa inviabilização da produção do xisto e outros problemas paralelos que está trazendo. Quer dizer, o efeito no mundo da queda do petróleo é muito grande, não só nos países do Oriente Médio, na Rússia, na Venezuela, no Irã e mesmo aqui no Brasil. São efeitos em cada país, nós não temos tempo aqui para entrar em detalhes em cada um desses países, mas o que nós podemos dizer é que com relação ao Irã, por exemplo, que você mencionou, é um outro fator de atrito que eu acho que foi criado agora recentemente com os navios e ameaça de afundar barcos iranianos para fins de política interna, por causa da eleição. Não há uma crise com o Irã. O Irã sofre já sanções de todo tipo impostos pelos Estados Unidos, por tudo que está acontecendo na Síria, enfim, por tudo que nós sabemos aí. Então, essa ameaça americana só teria um impacto maior se fosse uma guerra declarada, mas não vai haver guerra, porque isso é uma crítica interna americana. Mas teve essas sanções americanas em relação ao Irã e em relação à Venezuela tiveram um outro fator, uma outra consequência, a aproximação entre o Irã e a Venezuela. a China já se aproximou da Venezuela, a Rússia já se aproximou da Venezuela e agora o Irã está ajudando a Venezuela, porque a Venezuela talvez, com o preço do petróleo como está, seja um dos países mais afetados, porque a crise do petróleo se acumula à crise do vírus, da coronavírus. Na Venezuela deve estar havendo um problema enorme e tudo isso tem que ver com o que nós estamos falando, com a situação interna dos países. Aqui no Brasil a redução do preço do petróleo vai diminuir os royalties nos estados que dependem em grande parte da receita do petróleo. Enfim, é uma situação que vem desorganizar ainda mais o mercado e a economia de todos os países. Professor Dutra, por esse cenário que o embaixador Rubens Barbosa traçou, a gente está vendo com a pandemia uma queda da demanda. Os estoques estão elevados e uma queda da demanda. Os países estão fechados na economia em diferentes momentos desde janeiro. O que o senhor vê para o futuro mais próximo, talvez para o segundo semestre em relação ao mercado de petróleo? O que a gente teve e que a gente está vivendo hoje a respeito do mercado de petróleo realmente é uma queda de preços. Semana passada nós tivemos o bairro de petróleo para entrega futura com os contratos sendo realizados que chegaram a preços negativos. Ou seja, eu tenho só que eu tenho o contrato e vou receber esse contrato em espécie. Então, eu recebi em petróleo. Só que eu não tenho aí no caso o local para depositar esses petróleos. Não tenho capacidade de armazenamento. Se eu não tenho capacidade de armazenamento o que eu vou fazer? Eu não quero ficar com esses barris de petróleo. Então, o preço começou a cair até chegar ao ponto em que eu tive que pagar para que as pessoas que tivessem, as empresas que tivessem capacidade de armazenar esse petróleo ficassem com o petróleo que era mais barato eu me livrar do petróleo do que realmente ficar com esses barris de petróleo. Agora, quando o embaixador fala a respeito da Venezuela, do Irã, da China e da Rússia, o que talvez a gente tenha num tabuleiro de geopolítica é a China, uma grande compradora de petróleo da Venezuela que continua comprando, a Rússia que chegou a montar bases a princípio na Venezuela e agora o Irã também que é um inimigo dos Estados Unidos. Isso tudo também tem uma, na minha percepção, uma ligação até com a Guerra Fria. por conta da Ucrânia, por conta da Crimeia, por conta de uma base militar russa que existe na Crimeia e com a possibilidade da Ucrânia se tornar um país ligado à OTAN, então, fica com essa base dentro, propriamente, do território russo. Então, esses países estão colocando bases muito próximas aos Estados Unidos e com um produto que é a energia, que é o petróleo, que os Estados Unidos dependem muito desse produto, tanto para os produtores com preço elevado, essa guerra de preços, agora, a possibilidade de quebrar vários produtores norte-americanos. Então, tem um jogo geopolítico-econômico por trás disso muito importante e que, voltando à questão das eleições nos Estados Unidos, deve afetar, porque esses países têm condição de ofertar uma quantidade de petróleo muito grande e o que a gente deve perceber vai ser uma recuperação gradual da economia. Eu acredito que os voos comerciais demorem um pouco mais para serem realizados. Apesar de algumas notícias que a gente tem, da frota aérea nos Estados Unidos não está toda no chão por conta de legislação, então, o governo norte-americano paga o subsídio para as empresas aéreas, só que elas têm que manter uma determinada quantidade de voos. Então, algumas empresas estão voando com aviões vazios simplesmente para manter os seus slots, manter tudo que está. Tem esse custo, está queimando combustível, e quando voltar, quando nós começarmos a reutilizar esse transporte, vai ser de uma maneira mais lenta. Talvez a gente utilize mais na questão do transporte marítimo, mas também não é tanto assim. E a economia que demanda uma grande quantidade de petróleo, que é a energia, a energia mais barata que a gente tem mesmo, principalmente agora, ela não vai recuperar tão fácil para que a gente tenha uma explosão na produção em função de uma demanda muito maior. Então, não vejo uma possibilidade de retomada de preço do petróleo de forma tão rápida. Embaixador, o começo dessa mais recente crise que o professor Dutra estava nos relatando aqui, foi até meio coincidente, um pouco anterior à pandemia, envolveu a Rússia e a Arábia Saudita, depois chegaram meio que a um entendimento. Isso está solucionado na sua visão ou corremos algum risco ainda? Não, eles estão negociando, negociaram um aumento um pouco da produção, mas, como foi mencionado, o mercado não reagiu por causa da desaceleração global, nós estamos numa recessão global. Então, os cortes da produção não foram suficientes. eu acho que os Estados Unidos, no fundo, esse acordo entre a Arábia Saudita e Moscou era um pouco para atingir também os Estados Unidos, na minha visão, era indiretamente, afetaria os Estados Unidos, mas, por causa da produção do shale, porque eles estavam com medo que essa superprodução de petróleo deprimisse o preço internacional. foi o que aconteceu, porque também a pandemia prejudicou a atividade econômica. Então, agora, eu acho que na saída da pandemia, isso tudo vai ter que ser renegociado, porque está todo mundo sendo prejudicado, por diferentes razões, do lado da oferta, do lado da demanda, está todo mundo sendo prejudicado. eu acho que o petróleo não vai voltar mais aos níveis que estavam, o preço, não vai voltar mais aos níveis que estavam, por tudo isso que nós estamos dizendo, a desaceleração econômica, mudança de hábitos, o transporte aéreo vai cair, hoje está zero, praticamente, mas vai cair muito no futuro, então, nós vamos ter um novo cenário aí, e a ironia é que isso coincidiu com o coronavírus, que agravou o problema, já tinha um problema antes do coronavírus, e a desaceleração econômica, por causa das medidas de quarentena e de lockdown, prejudicaram ainda mais o setor petrolífero. Muito bem, continuamos também acompanhando de olho vivo aí, nesse segmento aí do mercado de petróleo. Nosso próximo tema tem a ver com a pandemia também, ou pelo menos uma alegação que envolve a pandemia, a Argentina deixa as negociações comerciais do Mercosul alegando que está com as suas atenções voltadas para a pandemia do novo coronavírus. Eu vou começar com o professor Dutra, no primeiro momento, como é que o senhor avalia essa decisão? Pode comprometer o futuro do Mercosul ou, por outro lado, abre caminho para acordos bilaterais envolvendo os países com os parceiros que eles queiram negociar? Olha, também na minha percepção, quando a gente começou com o Mercosul, lá ainda, lá atrás, na sua gênese, a gente já começou de uma forma bastante avançada. vamos trabalhar num mercado comum. Isso a gente já queima duas etapas iniciais, uma área de livre comércio e uma união aduaneira. Então, fomos direto para uma integração muito maior sem ter negociado as anteriores. Então, a saída da Argentina, na minha percepção, também é uma saída política. também é uma questão de eu proteger aquele mercado ou aqueles eleitores que me elegeram e que formam um mercado de trabalho com a mão de obra menos capacitada e que ela vai ficar desempregada, já ia ficar desempregada e com a retomada do crescimento da Argentina, ela não voltaria a ser empregada. Ela estaria fora do emprego. Então, é uma forma que o governo argentino arrumou, política, de falar, olha, eu não tenho mais condições de permanecer no Mercosul porque vocês estão negociando uma tarifa externa comum de rebaixamento e eu vou proteger a minha indústria que já está tão debilitada ao longo dos anos e simplesmente continuar protegendo com tarifas elevadas. Eles não estão trabalhando o que deveria trabalhar como nós deveríamos trabalhar aqui no Brasil como a China também começou a trabalhar, por isso que eu falo que a década de 70 ainda não terminou, quando a gente fala da abertura da China lá em 78 e que está vindo, chegou nesse momento agora como um grande player mundial, mas lá atrás o que a China fez? Fez uma reforma tributária na própria China fez uma reforma administrativa de forma geral no partido comunista chinês e um investimento de Estado em educação e que vem ao longo do tempo trazendo esses resultados de ganho de tecnologia o tempo todo vem fazendo isso eles sabem muito bem o que eles querem e nós aqui não fazemos isso a Argentina não faz isso nós não fazemos isso as nossas políticas são absolutamente de curto prazo nós não temos essa dimensão de longo prazo então a Argentina saindo e da forma como saiu muito diferente do que o Reino Unido saiu da União Europeia ela simplesmente declara olha estou saindo de forma unilateral praticamente sem consultar os seus parceiros comerciais então como que é a formação de um bloco em que eu simplesmente falo olha estou saindo por minha vontade e não deu satisfação pra vocês e deixando a abertura pra voltar no futuro com todos os trabalhos que os demais países terão pra renegociar tudo se ela achar vantajoso ela volta acho isso muito complicado realmente para o Mercosul como um todo embaixador acho que a gente pode dizer que esse tipo de negociação em bloco com terceiros é um dos pilares do Mercosul a Argentina está dizendo que não vai se opor que os outros países continuem as negociações o senhor espera o que a partir de agora olha vamos colocar isso numa perspectiva atual mais correta quer dizer a Argentina não está saindo do Mercosul a decisão que eles tomaram foi de não continuar as negociações de acordos comerciais de livre comércio com o Canadá com a Coreia do Sul com o Singapura com o Líbano com a Índia eles só vão continuar porque já está fechada a negociação com a União Europeia e com a área de livre comércio da Europa com a EFTA isso é que aconteceu eles não estão eles não pediram para sair não declararam lateralmente é apenas a decisão de não continuar a negociação de acordos comerciais e as razões que eles deram foram essas que o professor mencionou a situação econômica a dívida externa e a proteção da indústria argentina então isso claro cria uma incerteza no âmbito do Mercosul porque contrasta por exemplo com a atitude do Brasil o Brasil propôs essa flexibilização que foi mencionada redução da tarifa externa no começo do ano mas a gente não propôs aquilo e take it or leave it é assim e pronto a gente submeteu isso está sendo analisado pelo mercado pelos países do Mercosul a Argentina até agora foi a única que não concordou e possivelmente não vai concordar aí se a Argentina não concordar porque como ela não saiu do Mercosul continuam em vigor as regras do Mercosul então aí vamos ver o que o Brasil vai fazer agora essa retirada unilateral é errada ela devia consultar mas ela na última reunião de sexta-feira passada uma reunião virtual ela informou os parceiros que estavam tomando essa decisão o importante daqui para frente a decisão está tomada vai ser aceita pelos outros países o que fica pendente são algumas são pelo menos dois problemas primeiro é saber se a tarifa externa comum vai ser mantida ou não eu acho que ela vai ser mantida porque para a Argentina dentro do argumento que eles usaram de que tem que proteger a indústria a tarifa externa comum é uma maneira de proteger a indústria argentina inclusive porque se você tirar a tarifa externa comum com zero de tarifa a China a Coreia e tal vão acabar com a indústria argentina como acabariam com a indústria aqui no Brasil e a segunda coisa é o acordo automotriz como fica o acordo automotriz que é dois terços do comércio do Brasil e da Argentina é o acordo automotriz esse acordo é feito fora do Mercosul é um acordo administrado gerenciado pelas montadoras que estão na Argentina e no Brasil e elas dividem o mercado aqui dentro então como é que fica isso nós vamos ter que aguardar os próximos passos dessa dessa atitude do ponto de vista do Brasil eu acho que foi até positivo porque agora o Brasil que tem uma política mais até aqui pelo menos tinha uma política mais aberta mais liberal de negociar acordos de comércio com muitos países vai dar continuidade a isso sem o obstáculo da Argentina o Paraguai e o Uruguai vão acompanhar o Brasil então do ponto de vista do Brasil a coisa ficou mais clara mais transparente e eu acho que foi positivo nesse ponto de vista foi negativo do ponto de vista da coordenação entre os países do Mercosul que gera incerteza e a gente não sabe quais são os próximos desdobramentos dessa atitude e um último comentário é curioso que tanto na Argentina quanto aqui essas medidas importantes são tomadas sem consulta do setor privado lá na Argentina o setor privado se levantou contra está fazendo comício lá contra essa atitude de sair dos acordos porque eles teriam interesse também em negociar com esses países a gente já está na reta final vou pedir as considerações finais aos nossos convidados propondo aqui uma reflexão breve sobre a economia depois da pandemia começando pelo professor a gente vai chegar em um novo mundo as relações de trabalho com essa tecnologia essa nova tecnologia que nós estamos utilizando até para fazer essa entrevista está possibilitando novos negócios o que a gente tem visto por exemplo na China é que a demanda a volta dos consumidores nos locais de consumo diminuíram sensivelmente então ainda estão realizando muitas compras pela internet então é um mundo que as relações de compra venda se realmente eu preciso comprar devem mudar bastante e muito do que a gente tem de serviços hoje do que a gente tem de indústria hoje daqui dois três anos vão deixar de existir então tem muita gente até que já está falando que essa pandemia do do covid-19 é o início realmente do século 21 que até então nós estávamos passamos esses 20 anos ainda no século 20 com aquele processo industrial do século 20 e que de agora para frente nós aceleramos todo esse processo e que nós devemos entrar no século 21 embaixador nosso segundo programa já em isolamento social como é que está o seu termômetro de otimismo aí na economia eu acho que em termos de economia global nós vamos ter uma situação muito complicada pelo menos uma recessão grande talvez demorada se não formos por uma depressão econômica global isso vai causar muitos problemas eu não acredito que haja uma grande mudança na globalização a globalização vai continuar com ajustes aqui e ali e abre uma grande oportunidade eu acho para o Brasil por incrível que pareça apesar de tudo que está acontecendo aqui se nós soubermos soubermos gerenciar a saída dessa situação de isolamento em que todos nós estamos com um programa profundo de reformas aproveitando as oportunidades que se abrem no exterior e aproveitando a nossa capacidade na área agrícola eu acho que nós poderíamos ter uma situação mais positiva do que quando a gente entrou o problema todo e a gente não pensa muito nisso é que essa crise vai continuar até o fim desse ano qualquer reforma qualquer modificação vai ocorrer em 2021 que é véspera da eleição em 2022 temos eleição e aqui no Brasil a gente sabe que quando tem eleição muito pouca coisa ocorre mas essa vez é muito diferente nós vamos ter que enfrentar várias coisas ao mesmo tempo se a gente quiser sair melhor do que entrou nessa crise tudo bem assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Interlocução programa que analisa a conjuntura internacional parceria do Estadão com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior que tem como diretor presidente o nosso parceiro embaixador Rubens Barbosa que eu agradeço obrigado pela companhia mais uma vez agradecimentos também ao professor Paulo Dutra Constantin que é coordenador do curso de Ciências Econômicas da FAAP professor obrigado agradeço especial a você que esteve conosco aqui na TV Estadão a gente volta na próxima edição ainda sem saber sem isolamento social ou nos estúdios da TV Estadão mas seja como for estaremos juntos saúde para todos e até a próxima obrigado um abraço oi 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 oi